Ô, Vivian, e falando de você especificadamente, você sempre menciona seus alunos. Você tem um curso online que você atende a galera ou você trabalha one-on-one? Ou em pequenos grupos? Sim, hoje eu tenho uma escola de inglês, mesmo online, com aulas ao vivo, só para comissários de voo. Só não, né? Comissários de voo, principalmente. Mas não só eu escolho eles que me escolhem, então eu fico feliz aqui, né? Está todo mundo falando a mesma coisa que você gosta. Ah, gente, é igual quando a gente encontra assunto que você gosta de conversar com seus amigos, sabe? Vai falar de futebol, esse negócio. Então, a gente vai falar sobre o curso de comissário, vai falar dos perrengues da CEL e tudo mais. Então, eu tenho o meu curso, eu sou diretora do curso, eu tenho uma equipe hoje que trabalha comigo, são cinco professores. Então, cresceu baixo. A gente é referência hoje no ensino para comissários, então é bem legal nesse sentido também. Aula em grupo e aula individual. Nossa, parabéns, que legal. Nossa, então você tem um curso de império do ramo aí, parabéns, muito legal. Sim, a gente cresceu bastante, principalmente agora com essa questão da pandemia, a gente cresceu muito, porque ainda tinha certo preconceito, né? De aulas online, né? As pessoas achavam, tipo assim, vai dar ruim, a pessoa nunca mais vai me ver, eu vou pagar, e agora? Então, agora que a gente está conseguindo desconstruir mais essas questões, né? Principalmente a questão de aprender inglês, né, gente? Que é a minha área. Então, realmente, a gente cresceu bastante pela credibilidade desses três anos já, e, tipo, estudando muitos comentários positivos, muito feedback legal. Parabéns, meu, é isso aí. Eu falo que professor de inglês é foda, que muda a vida dos outros, ninguém acredita, mano. Sem dúvida. Exatamente. Quando eu falo... Mas é, porque quando eu falo que, por isso que eu fico bravo, não é bravo, eu fico decepcionado, para não dizer outra coisa no horário da... né, que a gente estava falando aqui, mas eu fico decepcionado de ver pessoas usando o inglês como aquele between jobs, sabe? Tipo, ah, eu não sei falar inglês, vou dar uma unha ali. Ah, é lógico, todo mundo tem o direito, todo mundo tem o direito. Lógico que tem. E aí, cada um vai fazer o seu, vai fazer o seu corre, cada um vai pagar suas contas do jeito que dá. Mas é que eu não gosto de ser comparado, eu acho que deveria ter um nome, professor de inglês e... Sei lá. Estrutor de inglês. Estrutor de inglês. Estrutor de inglês. Estrutor de inglês. Monitor. Exatamente, entendeu? Porque hoje, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 anos. Fazem exatamente, acho que uns seis anos que eu não preparo uma aula, mano. Amém. Entendeu? Tipo, então, eu acho que isso é ser professor. Quer sentar aqui e conversar comigo? Puxa qualquer assunto aí. A gente senta e conversa. É isso que é professor. Você pega dois médicos, três engenheiros conversando, ele flui. Sabe? Tipo, então, eu acho que é isso que é ter a profissão. E a gente tá mudando a vida das pessoas. Então, por isso que eu falo, ah, aquele é professor de inglês. Ah, pera um pouquinho, mano. O professor de inglês sou eu, mano. Pera lá. Eu tô mudando a vida das pessoas, cara. Sabe? A pessoa não entende que é mudar a vida, né? É você ter, por exemplo, eu falo pra todo mundo, você tem, a gente faz a pessoa mudar de vida profissionalmente, a gente faz a pessoa conhecer uma outra pessoa e mudar completamente a vida dessa pessoa, médicos, tudo, qualquer tipo de profissão, cara, hoje. Sabe? Então, eu acho que a gente precisava só ter um pouquinho mais de... Nós não, né? Tipo, eu tô falando mais estranho, mas eu acho que a gente tinha que ser um pouquinho mais... É, não, nós tínhamos que ser um pouquinho mais orgulhoso e um pouquinho mais firme, cara. Um pouquinho mais, assim, sabe? Tipo, porra, meu, quanto tempo eu tô na internet? Quanto tempo eu tô fazendo? Exato, exato, exato. E é por isso que nasceu o Teacher's Cast, porque tem espaço pra todo mundo, né? Com o Casaliz, por exemplo, foi uma grata surpresa que eu conheci no... No Clubhouse, e eu tô vendo que tá fazendo um trabalho legal, enfim, é isso. Parabéns. Boa! Ó, Juliette, a Juliette colocou, vive e arrasa nas aulas, pensa muito rápido, tem aprendido muito trabalhando com ela. Juliette, boa, minha torcida é no Big Brother, aliás. Ó, Vivi, uma dúvida, pode falar, pode falar, depois eu pergunto, bota bala. É só, é só contar a questão pra você ver como que eu bato muito de frente, né? Eu falei que eu sou um pouco polêmica, então eu bato muito de frente no meu Instagram, me posiciono mesmo. Tem muita gente, por exemplo, que existe, assim, comissários de voo, tá? Óbvio que tem, comissários de voo que fizeram, por exemplo, são realmente certificados como professores, ou fizeram letras, ou enfim, fizeram esses outros cursos de certificação, Celta, Delta e por aí vai. E realmente sabem o que é uma metodologia, sabem o que é ensinar, sabem tudo o que a gente precisa, tem todas as ferramentas que a gente precisa pra ensinar uma pessoa, e se preocupa com aprendizados, se preocupa com tudo isso, né? Toda essa parte pedagógica que a gente sabe. E existe gente, por exemplo, dessa minha área, que é assim, é comissário de voo, sabe inglês, e vai dar aula de, pra comissários. Só que essa pessoa não tem a menor ideia do que tá fazendo. É só, parece que é só um compilado, de pegar um monte de dica na internet, compila tudo aquilo, coloca no liquidificador, e vai, entendeu? E aí, qual que é a credibilidade que essas pessoas têm? Simplesmente porque elas, elas vestem um uniforme de uma companhia aérea. Então, assim, existe professores, existe tutores. Existe professores e existe instrutores. Então, eu acho que cada dia mais, a gente mesmo, como professor, a Elis, por exemplo, eu a sigo também, conheci no Clubhouse, cara, ela ensina de um jeito, assim, com uma didática maravilhosa, e você vai ver a formação dela. Entendeu? É diferente. Então, assim, eu acho que exige mais de nós, professores, batermos mais no Tecla, sobre essa diferença. E alertar e conscientizar mais os alunos. Porque, às vezes, é um pouquinho difícil da gente se posicionar, e ficam com um pouquinho de medo, de repente, de perder aluno, perder seguidor, dessas coisas, como eu não digo para nada disso, eu acabo colocando a cara tapa nesse sentido. Então, realmente, assim como a gente bate na tecla do falar como nativo, né? E aulas com nativos de língua inglesa, que também bateu nessas questões. É, o que tem gente, tem nativos que não são professores, que só falam, né? E tem, nossa, tem de monte. O pessoal quer ganhar um dinheiro fácil, entra nessas plataformas, Cambly, Italk, e simplesmente conversam. e aí tem aquele momento do climão, que o aluno não sabe o que falar, o professor também não, o professor está sendo pago, ele fica em silêncio lá, esperando o aluno ter alguma reação. Não é um professor de fato, é um cara que fala, né? É o que diz isso. Exatamente. E aí você ia comentar alguma coisa já, né? Fala fundo, pronto. Não, então, eu ia falar assim, porque eu acho, é, porque eu acho que a questão não é, vou ser bem sincero, não é nem certificação. Uhum. Eu vou ser bem sincero, não é nem a questão da certificação, é a questão da postura, tipo, de você ver, porque eu conheço pessoas que, por experiência de dar muito tempo de aula, isso aqui, eu conheço, teve gente que passou na minha vida, que morou fora muito tempo, voltou, aprendeu, estudou, porque hoje tem muito conteúdo e tal, mas eu acho que é essa questão de, tipo, não estou falando de números, igual você falou, eu estou, eu, eu larguei o meu Talk to Me, de 34 mil seguidores lá, e estou cagando, eu comecei um outro, entendeu? Mas não é por isso, porque eu quero alcançar mais pessoas, eu tenho isso comigo, mas as pessoas confundem número com autoridade, e o mais foda mesmo de tudo, é empatia com didática, também, sabe, tipo, você ser simpático, você, ai, que legal, tal, aí você vai ver, eu tenho acesso, simpatia com didática, legal, exatamente, eu já tive acesso a outros cursos, de grandes nomes aí, nem tão grandes assim, mas se achando grande, cara, que é um compilado de dica de Instagram, mas na caruda, é, sabe, tipo, pô, eu fico no Instagram, entendeu? Tipo, eu peguei outras, tipo, de uma hora, mas a questão não é nem essa, a questão é que a gente, nós, professores, que vamos perdurar, essas pessoas vão embora, uma hora a gente, a gente, eles caem o nosso bolo aqui. A maneira tentada é só falar o idioma, mas poucos duram, né? Da minha época que eu comecei a CT tirar, pra hoje, eu consigo nomear umas 20, 30 páginas que saíram do ar, que a pessoa desapareceu, não dá mais dica, porque simplesmente, é aquilo, porque, querendo ou não, nada é linear, né? Então, a gente tem momentos bons da carreira, mas tem hora que vai pra baixo, e quando vai pra baixo, quem é teacher, segura, e procura o próximo aluno, e se vira, mas quem não é, vai virar Uber, sei lá, vai fazer outra coisa que seja, tem uma barreira de entrada baixa, né? Porque a pessoa só quer a grana mesmo. Exatamente. Esse que é o problema, mano, eu acho que a gente, que tá aí na internet há muito tempo, tá enfrentando isso, o Miguel Falabella, outro dia falou, falou, eu não aguento mais o Instagram, eu saí do Instagram, é live de expert, de tudo quanto é jeito, é só expert agora, só expert. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que tá começando a trabalhar com isso, ele fala, pô, fiz um lançamento, tal, 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 menina, não sei o que, é coach, porra, e live, não sei quantos meus seguidores, não sei o que, tal, tal, vendeu dois. Entendeu? Então a pessoa acha que é fácil, mas não é, mas que bom que a Vivian tá nesse nicho, tá crescendo, e quem ganha são só essas pessoas, é isso que a gente tá aqui fazendo.